Como que é trabalhar em uma empresa europeia como a Adidas? Você sentiu um choque de cultura contra, principalmente, a Samsung? E o fato de ser brasileiro na Alemanha? Mário, essa discussão... Essa resposta vai demorar horas. Com certeza existe diferença. Eu acho que na cultura asiática, e eu entendi um pouco para o meu pai ter uma ascendência oriental também, japonesa, a forma que você entra na cultura, na corporação, é diferente. Demora tempo para você ganhar confiança. Então, se hoje o Mário foi contratado para ser head de compras na Samsung, ou qualquer asiática aí, muito provavelmente você vai ter que ganhar uma confiança. Porque eles querem ver se você está lá disposto a realmente pagar o preço de ser o head, de ganhar essa confiança. E, de novo, não é da Samsung ou da LG, é a cultura asiática que é mais assim. E você tem que aprender mecanismos diferentes. Exemplo, é muito comum... Tem até série no Netflix que mostra esse tipo de exemplo. Você só sai depois que o seu chefe sair. Porque se o seu chefe estiver lá, ele tem que levantar a cabeça e ver que ele pode confiar em alguém. Olha só! Então, assim, e aí o analista não sai porque o supervisor não sai, o supervisor não sai porque a gente não sai... Encavalou, né? É, até o chefe que está lá e ele não está fazendo nada, mas ele está vendo que está todo mundo ali e ele não quer sair também. Então, tem um pouco disso. Na Coreia, quando eu morava, eu tinha colegas que iam jantar com o chefe duas vezes por semana, pelo menos. Porque é o momento que eles podem conversar com o chefe, falar o trabalho, ganhar confiança. Tomou um... Às vezes, até assim, na negociação internacional, no mundo asiático, é mais comum você ter que ir para esses jantares, para essas coisas, para conseguir fazer uma negociação, né? Hoje, com a parte de o mundo ser mais global, essas barreiras culturais caem um pouco. Mas, assim, elas sempre existiram, né? E a gente tinha que entender um pouco esse jogo. Legal. E aí eu não falo da Adidas, né? Mas acho que a empresa europeia, o continente europeu, ele é mais desenvolvido. Tem países mais de primeiro mundo. E aí você começa a perceber que o peso do trabalho é diferente do nosso peso. Aqui, você vai ver muitas vezes as pessoas se apresentando. Quem que é você? Ah, eu sou o Mário, que faço o Critique. Eu sou o Celso, trabalho na Adidas. Muitas vezes, para o europeu, não é necessariamente isso mais relevante. Porque existe uma vida fora do trabalho, né? Então, assim, o work-life balance é muito melhor fora. Dentro da Europa, eu vejo que eles se preocupam mais. E você vê que os benefícios para o empregado são maiores que em outros lugares também, em termos de poder tirar férias, quebrar suas férias. E você conseguir ter uma qualidade de vida, né? Então, eu acho que, assim, asiático, pressão, tem um pouco da cultura, tem um pouco de ganhar confiança. A gente tem que lembrar que muitas das grandes empresas asiáticas, do Japão e da Coreia, são de países que passaram por guerra. Então, reconstruir o país, reconstruir a empresa, era algo relevante. Então, quando chega uma Samsung e fala sobre trabalho, todo mundo trabalha que nem louco, é porque era importante para eles reconstruir o país que saiu da guerra. Você tinha aquele orgulho, né? De uma empresa crescendo, ser mundial, né? E tem uma história que, por exemplo, depois da guerra, tinham cinco famílias gigantes, que era a Samsung, eu não vou lembrar o nome das famílias, mas Samsung, LG, da Hyundai, ou Hyundai, Lotte, que é uma parte que é department stores, é de mercado lá, e tinha uma outra que eu não lembro a quinta, que essas famílias se reuniram com o governo e eles falaram, pô, a gente precisa reconstruir o país. Então, a gente reconstrói. Então, vamos botar em foco e desenvolver. Então, a Samsung, hoje, a gente conhece por eletrônicos, mas ela tem empresas marítimas, de construção, de outras coisas. A Hyundai também tem time de beisebol, lá na Coreia. Lotte, que era um supermercado, tem outras coisas. Tem shopping, tem construção. E eles se reconstruíram. E tinha muito da parte de que o trabalho, nesse período, ia vir antes da família. Porque o trabalho não significava o trabalho. Isso significava o país, a reconstrução de país. Então, essa cultura existe. Então, quando você entende isso, você começa a entender o que é trabalhar numa cultura asiática. E o investimento em educação foi uma coisa que foi negociável nesse processo de desenvolvimento da Coreia, né, cara? Sim, total. Você olha... Cara, a Coreia, a primeira vez que eu fui, uma coisa que me surpreendeu foi o único país que eu vi fila de dobrar o quarteirão para comprar livro que ensinava inglês, que as pessoas faziam na loja. Caramba! As pessoas faziam fila para comprar livro para aprender inglês. Eu nunca vi, então foi uma coisa que me chocou. Tenho na memória isso, sabe? Interessante. Então, tem. Tem muita parte cultural diferente. 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 O que é isso?